A abertura oficial da 77ª edição da Pecuária de Goiânia foi realizada na manhã desta sexta-feira no Parque de Exposições Agropecuárias, no setor Nova Vila. Uma exposição de uma genética de alta qualidade, aonde nós chegamos a um patamar em que Goiás tem hoje a oferecer o que existe mais sofisticado em termos de genética, de precocidade, de antecipação do nosso rebanho e de qualidade de carne que poucos países no mundo têm. Esse evento é uma oportunidade para que os produtores possam aqui conhecer novas tecnologias, também conhecer um pouco mais sobre as políticas públicas que o governo do estado de Goiás tem realizado em favor desse segmento tão importante, além de toda a parte festiva, toda a movimentação que gera na economia do estado. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, destacou o apoio dado a uma das festas mais tradicionais do estado. Sempre participamos dentro da nossa gestão de poder dar apoio a esse grande evento na cidade de Goiânia, aqui na SGPA, onde nós recebemos público de todo o estado e de outros estados também. Então nós ficamos muito felizes de poder abrir as portas da cidade de Goiânia para receber tantos amigos como também o público, em modo geral, que vem participar de grandes shows que teremos aqui nesse evento. A programação conta com palestras, exposições de animais, leilões, área de alimentação com vários bares, restaurantes, grandes shows e serviços para toda a comunidade. A Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES, está com um stand de 4 horas da tarde até 10 da noite com a campanha Todos por Elas. Não é não. Todos os dias de festa. Segundo a superintendente da mulher, todos os bares, boates e restaurantes estão preparados para identificar a mulher vítima de violência. Uma possível vítima que sofre uma situação de violência em um ambiente público, ela pode sinalizar essa violência com um X vermelho na mão, com um batom ou com uma caneta. E esse estabelecimento, ele deve oferecer para essa vítima um suporte, um apoio e um acolhimento para que ela denuncie essa agressão e para que ela tenha o suporte do Batalhão Maria da Penha para combater essa violência. Essa combinação de festa e serviço permite o participante se divertir e, ao mesmo tempo, aproveitar os serviços disponíveis. E aqui no estande da Prefeitura de Goiânia, vários serviços estão sendo oferecidos para os participantes da festa, como informações sobre dengue, febre amarela, ações da AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, ações também do DETRAN com maio amarelo e até vacinação contra diversas doenças. Eu vou aproveitar a oportunidade. Vou me vacinar contra o quê? Influenza. Importante é estar imunizada e livre de gripes e outras doenças. Na próxima terça-feira, dia 21, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, na pista de julgamento do Parque de Exposições, haverá a Caravana do Emprego, com vagas para cursos de qualificação, estágio, jovem aprendiz e empregos em diversas áreas. Teremos também o PROCON aqui fazendo atendimentos, ou seja, vai ser uma gama de serviços da Prefeitura de Goiânia aqui para toda a região e para todos aqueles que estão buscando alguma oportunidade. A organização do evento estima que durante os 10 dias de festa, passem pelo Parque de Exposições Agropecuário cerca de meio milhão de visitantes. É um evento que é muito aguardado e a gente vê que os goianos gostam de prestigiar.